Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Versalhes 4, jogando aqui com a Suécia, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, no último episódio nós crachamos o jogo, né? Acho que teve isso. Nesse momento eu tô com esse exército aqui caçando esses caras, e eu tô com esses exércitos aqui nessa parte de baixo. Os caras aqui tem 6k de regimentos, fazendo 6 num lugar que é bem interessante de brigar, eu estou considerando seriamente ir lá brigar. Esses caras aqui são basicamente metade desse exército aqui, certo? É, mas pra ir lá brigar eu preciso desses caras. Preciso desses caras, daí a gente tem que parar, tem que descontinuar essa CD aqui sim, tá? Se eu quiser brigar com o meu próprio Manpower. Contudo, eu acho que eu não quero não. A gente vai com esses caras aqui lá em cima, e nós estamos aqui travando a batalha com esses caras aqui, certo? Certo. Qual que é o problema, galera? Esse tipo de guerra aqui, ele só começa a ticar positivo se você tiver ganho vários pontos por batalha. Basicamente, Siege dá muito pouco ponto aqui, muito pouco War Score. Então, nesse tipo de guerra, Show Superiority, você sempre quer batalhas e ganhar essas batalhas. Quer travar as batalhas e ganhar essas batalhas, tá bom? Deixa eu olhar uma coisa aqui, porque como eu tô com 1 de estabilidade, o evento não tá ativo. Então tem que ter 2 de estabilidade pra esse evento não tá ativo? Eu acho que eu tenho. Ó, menor do que 2, então eu ganho mais 1. Exato. Exato. Tem que ter pelo menos 2 de estabilidade, então eu preciso de mais pontos aqui pra estabilizar, que estabiliza mais que dá pouco, né? O cara do E-Inflation Reduction aqui, eu tenho o cara do Stab Coast. Olha, é caro. A gente já tá negativo, né? É, deixa pra lá. Ok, então vamos soltar aqui, galera. Mas antes, eu quero pedir pra você deixar aquele like, ativar o sininho aí, caso você seja novo no canal. Se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aí sempre pra vocês, tá bom? Não esquece de fazer isso. Dá aquela moral aí pro arco. Vamos lá, galera. Deixa eu soltar aqui. Você tá andando, tá? Ok. Regento, whatever. Aqui é uma batalhazinha acontecendo. Deixa eu ver. Eles só estão com navios de comércio e navios de transporte. Que é interessante. Essa batalha aqui vai ser um massacre da Serra Elétrica, né? Vai ser um massacre da Serra Elétrica. Vou prestar atenção aqui em cima, o que eles estão fazendo. Tem 25k de regimento deles ali. Destruímos nove navios. Capturamos cinco, na verdade. Eu tava acima do nicho, naval? Eu não me lembro. Uh! E muito. Nossa! E muito. Tá, então vocês vão embora. Porque eu procurei com o Agus também? Também. Vocês também vão embora. Vê como é que ficou? Ainda seis acima do limite naval, né? Tá. Isso me faz bloquear esse porto. Que é bom. Vou continuar bloqueando esse porto aí. É interessante a gente pegar... Ah, não vai dar. Os caras tão subindo, né? Vou prestar bastante atenção neles. Adorarei que isso aqui caísse de uma vez por todas. Estou fazendo Spire Network neles? Estou. Outro cara que eu deveria estar fazendo Spire Network, salvo engano, é você, certo? Você é o primeiro que você, certo? Não, vocês dois são meio que juntos. 54. 256. Na verdade, estão na Inglaterra. Let's go build Spire Network. Thank you very much. Você é inimigo de quem? Noruega e Inglaterra? Quem? E... Basicamente isso, certo? Não coloquei outro inimigo. Tá bom, mora aí. O cara já correu gritando. Vou pegar esses caras nessa direção aqui. A gente vai conseguir alguma coisa? Estou falando... Vocês desfizeram a sejda aqui? Acho que foi isso. Ah, seria assim... Sensacional, gente. Isso. Isso, exato. Era isso que eu ia reclamar. Gascony, perfeito. Ahm... Esse cara aqui... Vou deixar um regimento pra trás, certo? Certo. Galera, senão a gente não vai conseguir fazer nada. Esse cara aqui tá fazendo uma sejda num lugar que eu não gostaria que ele fizesse. Tive mais 30k de regimento ali. Contudo, eu também coloquei meus exércitos aqui, certo? Beleza. Então, vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Você venha pra cá. Você vai fazer isso. Beleza, ok. É isso aí. Navios capturados com sucesso. Tá vendo mais navios aqui pra batalhar comigo? Uh, uma frota gigantesca. Dezoito revships. Quero eu encostar? A pergunta... A resposta é sim, quero. Vou encostar aqui rapidinho. Esse regimento aqui não adianta muita coisa, mas tudo bem. Eu quero só pegar o tique mensal. Eu tenho 23 revships contra 18 deles. Mas tem 38 galilões de combate. E aí, como é que faz? Eles separaram um pouquinho o exército. Vamos batalhar pelo ali. Como é que tá isso aqui? O que tá acontecendo, né? Eles já correndo, gritando. Vocês abandonaram esse cara aqui? Sério. Então, você briga aqui. Você já travou a movimentação? Já. Você... E o pior que já. Tá bom. E o pior que foi meu manpower que foi na frente. Olha que porcaria. Isso aqui é um bait. Será que eles vão vir? Será que isso aqui vai ser stack wipe? Continua... Deixando esses caras ficar com monopólio. Isso aqui foi um stack wipe. Maravilhinho. O que tá vindo pra cá? Ah. Sério? Ok. Ah... Espera. Eu tirei o líder? Não. What? O que que eu fiz? Eu fiz alguma calcinha que eu não tô... Ah, não. É que o outro cara tá aqui. O Sir Wayne. Ok. Tá bom. Got you. Sir Wayne, vem pra cá. Esse outro cara tá descendo. Como é que tá o war score? Já tá ficando positivo? Não. Um zero? Sério? Isso aqui deveria ser stack wipe. Esses caras não morrem, não sei porquê. Olha isso. Vai entender. Ó, eu sei porquê. Chama-se Luck Nation. Chama-se puramente Luck Nation. Certo? Certo. Ok. Então você tá vindo. Ó, da batalha. Esses caras aqui próximos. Esses caras aqui andaram um pouquinho. Vou tirar... Pronto. Então... Vou até dividir vocês em dois. Vem pra cá. Vem pra cá. Esses caras fizeram coisa aqui. A batalha aqui foi que a gente travou, né? Capturei heavy chips deles. Adoro quando a gente captura heavy chips. Muito bom. Vou pegar um Tick Lençal. Prestar atenção aqui no que eles estão fazendo. Correndo, né? O que eles estão fazendo? Correndo. Basicamente isso. Tá. Desfizeram a cinja ali. Não dá nada. Esse um cara... Eu gostaria de fazer cinja aqui, hein? Ah, devalva. Perdi o time deles. Eu tô com heavy chips demais, né? Dez heavy chips acima. Uau. Muita coisa. Eles estão usando early carras aqui também. Quer saber? Early carra que a gente vai jogar fora. Não quero early carra aqui. No meu time. Aqui. Esses dois aqui, ó. Early carra, early carra. Esses dois aqui vão embora. Mas pode ficar. Não, não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Deixa todo mundo reparar, hein? Que é melhor, né? Corro menos risco. Esse lugar aqui seria ruim da gente batalhar, ó. São montanhas, tá vendo? Montanhas. Ah, na real. Deixa eu ver se esse cara vai ficar. Hum. De olho naquilo ali. Você chega lá, que dia? Doze de maio. Vou clicar aqui e você chega lá, que dia? Quatro de maio. Então, espera aqui um pouquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dez. Dez, ok. Sete. Oito. Nove. Ok. Ah, isso aqui foi isso aqui acontecendo. Dá pra eu pegar o tique? Não dá. Quantos navios eu tenho? Dezenove. Vou pegar eles. E daí... Na real. Vou deixar só os caras que estão bem ruins aqui. Da vida. Por exemplo, você e você. O restante vem pra briga, certo? Certo. Beleza. Exatamente isso que a gente quer. Vamos destruir esses navios aí. Batalha, né? Pau nos otomanos. Em outras palavras. Pau nos otomanos. Não, não corre não. Não corre não, meu querido. Pra isso que tá correndo. Olha a mãe. Batalhazinha ganha. Vou colocar aqui. Vamos ver esses caras fora. Não quero vocês. Não quero vocês. Não quero vocês, certo? Tem algum erro de carro aqui? Não me parece. Só tem carro aqui, sei lá. Quer atravessar a batalha aqui? Geralmente, acho que a resposta é não. Geralmente, acho que a resposta é não. Vamos fazer essas cintas. Prestar atenção onde eles estão indo. Deixa eu ver se eu já tô ticando positivo. Já estou ticando positivo. Então, agora é maravilhoso. Não preciso me preocupar mais em ficar fazendo essas bobagens, tá? Ficar correndo atrás dele pra travar a batalha. Basicamente, é isso. Ok. Ela tá aqui agora. A gente vai proteger aqui do lugar ali. Já fez aqui. Vem pra cá. Meu Deus. Já chega lá que dia? Deixa eu ver. Já chega lá no dia 13 de agosto. Se fizer isso, você chega no dia 28 de julho. Tem que demorar mais um tempão, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu quero que ele chegue primeiro. Portanto, eu vou clicar aqui, certo? Chega dia 12. Esse cara chega no dia 13. Perfeito. Então, menos uma coisa pra eles. Vamos passar isso aqui pra Gasconi. Gasconi, segura isso aqui pra mim, por favor. Você venha pra cá fazer essa secha, certo? Exato. Tá vendo? Grande parte deles reparados. Deixa os que precisam terminar de reparar ali. Vamos pra cá. Vamos pegar essa tech aqui. Não tem por que eu não pegar. Eles viram pra cá. E é isso, né? Guerrinha controlada contra os derps. O cara já correu gritando, galera. Esse lugar aqui é interessante. O cara chega no dia 8. Vamos esperar. Opa, que sério? Ah, isso aqui é uma briga interessante. Tem 77 caras de cara aqui. Vamos testar a força. Vamos testar a força. 21 só. Demora. Deixa eu ver dia 24. 22. Vez. 24. Ok? Deixa eu colocar uns amiguinhos aqui com o suporte. Vou clicar nesse cara e clicar aqui. Vamos ver se isso vai adiantar. Esses caras vão demorar a chegar lá em cima. Mas vamos testar, galera. Isso aqui é uma péssima guerra, tá? Em condições normais, eu não travarei essa guerra aqui, não. Mas eu quero muito testar. Eu quero muito testar. Porque, basicamente, ele tem quantidade aqui. E aqui eu tenho qualidade. E eu quero ver como que isso vai ser. Né? Só pra vocês entenderem. Olha só. Se a gente vier aqui no exército. Se a gente vier aqui no exército. Cara, isso aqui vai ser bem interessante. Se a gente vier aqui no exército. Meu Deus, não conseguiu. Ok. Army Quality. E colocar aqui War Enemies. Né? Só pra vocês entenderem. Nós temos 4.93 de Moral. Eles têm 4.46. Tá vendo? Nós temos 120 de disciplina. Eles têm 105. Tá vendo? E fora o nosso Infantry Combat Ability, que é maior. O que daria pra fazer aqui também? Habilitar Golden. Ah, não dá. Uh, que pena. Tá bom. Eu precisaria de ter pelo menos 3 objetivos. A gente aplicaria Golden Era e ganharia Moral of Arms. Que também não dá pra ganhar, infelizmente, né? A gente é Defender of the Fate. Eu sinceramente não vejo muito... Cara, eu tenho que ativar isso aqui. Vou clicar aqui pra esse evento parar. Não vejo nenhum outro evento aqui que poderia nos ajudar, pra ser muito sincero. Pois não, Power Recorder Speed. Sinceramente não vejo alguma outra coisa que a gente possa aplicar. Que a gente possa ganhar algum buff ou coisa desse tipo. Bom, isso aqui vai ser um teste bem interessante. Sim, eu estou afim. Mesmo se eu perder essa batalha aqui, eu quero testar isso aqui, né? O certo seria eu ir atrás desses caras aqui, tá vendo? E não atrás desses 77k aqui. Mas enfim, vamos ver quanto de exército o Dr. Durkos tem. Nesse momento, 165k, né? Então isso aqui vai ser uma batalha gigantesca. Vai consumir muito o nosso Manpower. Mas eu acho que vale a pena dar uma testada. Quem que está ali? Berg. Mas antes, galera, antes, eu vim pra essa tela, porque é a hora do... PUM! Sorteio! Hashtag Capitalist Lab. Primeiro membro que escrever isso aqui nos comentários, tá? Você tem que ser membro do canal, porque está aparecendo ali membro, certo? Primeiro que escrever, hashtag Capitalist Lab, tá bom? Vai ganhar uma key. O que é essa? É uma key que você vai escolher dentre os mais de 150 jogos que eu tenho aí disponíveis pra vocês, tá bom? Como que você faz isso? Escreve aqui, se você acha que você foi o primeiro. Me chama lá no Discord e fala, Ah, cara, no seu vídeo de Europa, né? Eu acho que eu fui o primeiro a escrever, a participar do sorteio, a escrever a hashtag Capitalist Lab. Dá uma olhada lá. Eu vou vir, vou confirmar. Confirmando, eu te dou a lista. Na lista, você simplesmente escolhe isso aqui. Entendeu? Simples, né? É um joguinho, galera. Lembrando que você pode virar membro do canal com somente 2 reais. Então, tranquilo, né? Bom, vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Vamos... Pra guerra contra os derps. Waka, você vai encarar essa? Vou. Vou encarar essa. Deixa eu só olhar aqui mais uma coisa. Pra ter certeza que a gente não vai fazer bobagem, galera. Que é o seguinte. Vamos clicar aqui, ó. Vamos ver aqui no... No exército, no military. Vamos ver quanto que é o nosso Weed. Nosso Combat Weed, nesse momento, que eu nunca acho, é de 27. Vamos garantir que eu tenho 27 homens de frente. Aqui eu tenho 12. Aqui eu tenho 11, mais 11 que dá 22. Com 12. É, eu tenho mais de 27 homens de frente. Né? Eu vou precisar de mais? Vou. Porque a galera vai morrendo, vai colocando outras coisas na frente. Então, a gente tá sem reserva de homens de frente. Então, essa aqui é uma batalha ótima. De novo, não é. Tá? Não é. Ele tem muito mais que 27. Ele tem 26 só no primeiro exército. E tem 20... 26 no segundo exército. Basicamente isso. É o que ele tem, tá? Então, não é muita gente aí. Tá bom? Mas eu quero travar essa guerra aqui. Eu quero ver como é que vai ser. E fora que é contra uma Luke Nation. Antes da gente continuar. Likezinho, que isso aqui merece, certo? Deixa aí nos comentários. Me dizendo o que você acha que vai dar dessa batalha. Não pula pra frente. Não olha. Diz aí. A gente vai ganhar ou não vai? Diz aí. Vamos lá, galera. 23. 24. Uh, peguei travessia. Que já é mau sinal, né? Costuma ser mau sinal. Que é menos um em todos os rolls. Ele rolou nove e eu também. Tá bom. Poderia ser pior. Próximo roll define muito. Vamos aqui devagarzinho. Vamos ver quantas pessoas morrem por vez, ó. Pra mim morreu novecentos. Pra ele, mil e trezentos. Ó, novecentos, mil e trezentos. Tá vendo? Setecentos, oitocentos. A gente rolou um três. Só que a gente tem mais dois aqui na diferença. Com menos um, a gente rolou um quatro aqui no total. Ele rolou um três. Roll mediano, né? Oitocentos, setecentos e cinquenta e nove. Isso aqui tá ruim pra gente, né? Lembrando que a gente tem reinforcement chegando, mas ele vai demorar, né? Nossas linhas aqui vão começar a sofrer. Provavelmente. Eles têm muito homens de reserva. Ó, rolamos um quatro. E ali um quatro também. Incrível, né? Só que a gente tem um de penalidade pro usamento. Ok. E quando a gente continua dando mais dano no exército dele do que recebendo. Mil e mil e cem. A gente rolou um sete, ele também. Só que agora... Provavelmente nossa linha de frente tá sofrendo, não. É que a gente não tem canhão, né? Pra completar a linha de trás. Hum... É por isso que ele tá dando tanto dano. Ok. Faz sentido. Novecentos, mil e cem. Ok. Novecentos, mil e cem, basicamente. Próximo roll, vamos ver. Quatro contra um cinco, tá bom? Esse roll foi ruim, bem favorável pra ele. Na fase de fire, onde ele tem mais canhão na linha de trás. Só que a gente já começou a quebrar a linha de frente dele, galera. Já começou a quebrar a linha de frente dele. Quinhentos, seiscentos. Estamos sofrendo mais dano dessa vez, né? Que é ruim. O roll não foi favorável. Então até agora nós só empatamos o roll ou rolamos pior. Agora nós rolamos muito melhor, tá vendo? Deixa eu ver... É, todo mundo tá atacando ainda. O que que é isso? Ah. É um mercenário, é por isso. É daquele jeito. Tá, agora aqui deu uma diferença gigantesca, né? Aqui deu uma diferença gigantesca, galera. Vai chegar mais gente ali e provavelmente quando chegar ele vai bater em retirada. Uh! Isso foi ruim. Ele rolou um nove e a gente um dois. Nossa! Não tomando muito dano agora, olha. Olha isso. Trezentos a mil e duzentos. Isso aqui é bem ruim, né? Bem ruim. Uh! Quatrocentos a mil e duzentos. A gente rolou um um, ele rolou um nove. Luck Nation, né, galera? Existe uma chance, né? Existe um mundo onde esse reforço não chega ali a tempo. Mil e trezentos e trezentos. Vamos ver o próximo roll. O próximo roll decide muita coisa, viu? Zero. Tá, ele rolou um um. Vai dar tempo de chegar o Coenzo, né? E na hora que chegar ele provavelmente vai bater em retirada. Exato. Como a gente rolou zero, a gente praticamente não tá dando. Rolamos um zero de novo, né? Estamos dando sorte aqui nos zeros. E temos canhões na linha de frente, o que é uma porcaria, tá? Em teoria eu deveria bater em retirada com esse exército. Porque aqui eu começo a sofrer muito dano. O canhão na linha de frente é horrível, galera. Virão de estabilidade, o Recruitment Time. Recruitment Time. Yep. A gente perderia essa batalha se não fosse o reforço, galera. Perderia essa batalha se não fosse o reforço. Mesmo rolando nove agora, esse nove não ajuda, né? Ajudaria se fosse lá atrás. E lembrando que ele rolou um zero aqui também, né? Tô achando que o reforço não vai chegar, galera. Ah, chegou. Ok. Um deles já bateu em retirada. O outro continuou. Ok. Ganhamos a batalha? Ganhamos. Valeu a pena? Não. Com certeza não. Esse cara aqui com esse exército aqui fica, porque a gente quer detonar esse cara, certo? Certo. Pixo consolidar de aqui. Pixo consolidar de aqui. Pixo consolidar de aqui. Pixo consolidar de aqui. Certo? Muitos carros ali de frente foi massacrante, galera. Foi bem ruim. Ah, na real, você vem pra cá. Ah, você também. E você deixa esse carro aqui aí e vem pra cá, certo? Certo. Ah, ele deu um tiquezinho ali. Provavelmente ele vai conseguir se recuperar. Aumentar a velocidade. Tem por que não aumentar agora. Outro cara fugiu, né? Pra cima. Tem bastante exército aqui, ok? De qualquer forma, 40k ali, brincando com eles, né? Pode ir onde você quiser. Deixa eu te consolidar de aqui pra não torrar todo o manpower também. Deve pra cá, vai. Ah, olha só. Quem tá chegando? Quem veio com a brincadeira? Ah, não vai ser esse tech wipe, infelizmente. Será que vai? Não vai. A gente rolou um zero. Sério? Sério que eu consegui rolar um zero aqui? Não faz nem sentido. Mas tá bom. Vamos de novo. Desconsolidate aqui. Desconsolidate aqui. Desconsolidate aqui. A gente não quer torrar o manpower também dos mercenários, né? Perfeito. E agora é esse tech wipe, com certeza. Perfeito, ok. Exércitozinho destruído com sucesso. Valeu a pena? Não valeu, não valeu. Tá? Não valeu. Deixa eu vir pra cá. Esse exército aqui é um forte? Pior que é. E esse exército aqui? Vai subir com ele. Exército de mercenário costuma... Se recuperar mais lentamente, né? Vamos ver como é que vai ser aqui. Esse cara tá batendo retirada? Me parece que sim. Ok. Foi legal, né? Foi divertido. Às vezes a gente tem que fazer coisas desse tipo. Não ficar só jogando de maneira ótima. O cara tá saindo pra onde? Será que ela cê de limão, né? Eu tô achando que esse cara vai vir me atacar. Por isso que eu trouxe esse exército aqui junto. Vamos ver. Vamos ver se procede. Já tá aticando positivo. Ele provavelmente já se entrega, tá? Ah, os derps provavelmente já se entregam. De fato, já se entregam. Só que eu quero essas duas províncias aqui, além do que ele tá me dando. Eu vou ter que vir fazer essas cílias aqui, provavelmente. Ahm... Ok. Unir esses barcos. Esses navios aqui. Esse forte tá quase caindo. Certo? Certo. Ahm... Seria interessante, Gascony, que você fosse fazer outra coisa e não ficar em cima de mim. Ou seja, que caiu. Ahm... Deixa eu trocar isso aqui para Gascony. Perfeito. Você venha... Pra cá? Pra cá. Perfeito. Então, a gente consegue atravessar o estreito. Sinceramente, eu não sei. Massacre da Serra Elétrica ali, né? Vocês, eu não quero. Esse cara tá indo pra onde agora, né? Provavelmente pra cá. Provavelmente ele vai atracar aqui. Certo? Oi? Não. Então, ele foi pra cá. De qualquer forma, eu gostaria de entrar aqui pra gente travar a Siege nesses lugares. Let's go, guys. Ou seja, aqui foi feito, ok? Vamos pegar esse cara aqui. Na verdade... Vou fazer uma coisa aqui. Tchou, 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 tchou. Legal. Ok. Só reunir no exército um pouquinho aqui. Onde vocês estão? De mal a pior, né? Perfeito. O exército dos outros derp sumiu. Tá lá do outro lado, tá vendo? E o outro tá aqui em cima. Essa volta é meio ruim, né? De dar... Tá, fica aqui. Fica aqui pela Polônia mesmo, vai. Eventualmente a gente acha alguma coisa aí pra fazer. Deixa eu te consorrer desde aqui também. Deixa eu te consorrer desde aqui também. Perfeito. Torramos o Manpower? Torramos. Nos divertimos? Nos divertimos. Fecha o Consolidate. Tá indo pra lá. Vamos trocar. Aqui tem... Um de cis. Aqui tem... Dois de cis. Não tem nenhum cara livre aí não? Não. Pior que não. Um exército sozinho. É. Pronto. Já achamos nossa vítima, né? Tá. Ele pegou uma coisa aqui com a Lituânia. Vamos fazer o uso dela também. Ok, vai. Deixa esse cara sentar aqui. Ok. Que isso? Conselho de Trent. Os papais nos chamou para o conselho? Obrigado. Tamo junto, estados papais. Não consigo vir pra cá, sério. Bom, então fica aí, vai. Por causa desse forte aqui. Tec. Militar. Sim. Por favor. Vamos trocar os canhõezinhos. Perfeito. Isso aqui eu meio que... Ah, não vou clicar não, vai. Ah, nem consigo clicar. Não vou clicar não, vai não. Porque eu nem tenho essa opção. É isso. Vamos embora. Como é que tá aqui? O cara tá indo... Os caras ali já fugiram. Cadê o exército desses caras? Tá aqui embaixo. Tem muito exército espalhado. Você subiu também, por favor. Esse cara tá indo para... Pra cá, né? Ok. Se a gente consegue pegar ele. Eu acho que não vai conseguir, mas... A gente tenta. Ele tá subindo... Provavelmente mais forte. Ok. O que é isso? Magdeburg. Você tá pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Contra o... Saxony. Saxony, aliás. Mainz, Nuremberg, Barrier, Wolgast, etc. Por que que ele tá fazendo isso, galera? Por que que isso aqui caiu no nosso colo, né? Basicamente, galera, é o seguinte. Nós somos defensor da fé. Esse cara é católico. E provavelmente ele tá sendo atacado por países que não são católicos. Olha só. Tá vendo? Então, foi isso que aconteceu. E ele agora quer a nossa ajuda. Ele tá falando. Ah, você defende a fé? Então, vem cá. Me ajuda aqui. Enfim. Com isso, vou encerrar esse episódio. A gente continua no próximo episódio, tá bom? Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.